O balanço foi muito bom, estes concertos são mais difíceis que todos os outros, porque temos aqui os nossos amigos mais íntimos e portanto as pessoas que se inscreveram e fazem questão e que ganharam os 10 lugares aqui nesta sala. É mais difícil que cantar para 50 mil pessoas porque estão sentados e portanto têm todo o tempo do mundo para ver e perceber o que se passa aqui e depois a minha função é levantá-los mantendo-os sentados ao mesmo tempo e levar as emoções aqui na sala, o que foi conseguido. E percorreu os grandes sucessos? Sim, eu fiz aqui, eu acrescentei mais algumas músicas porque faz sentido. E o Paulo também tocou um bocadinho de blues. Sim, sim, eu isso faço sempre questão porque, exatamente, e como viu foi um momento alto aqui, não é? Blues que também fazem parte da minha discografia e portanto… Com todos estes anos de carreira, ainda sente aquelas borboletas? Sinto sempre borboletas e um frio na espinha, é claro… É o peso da responsabilidade… O peso da responsabilidade e é imediato ali na emoção de ver que estão ali pessoas para me ouvir cantar… em condições às vezes porém adversas… Ainda por cima uma noite especial em que eu, em nome da Rábio Comercial, tive todo o orgulho de lhe entregar o disco Platina a algum com a garantia de Rábio Comercial… Com a garantia de Rábio Comercial… Sim, mesmo… A Comercial porque tem feito um trabalho ótimo e estou muito contente com o resultado da cooperação… Só mesmo para terminar, uma mensagem para os ouvintes da Comercial… Eu queria agradecer a generosidade, porque para ter hoje o disco de Platina e para ter também o disco em número 1 do iTunes, tem que ter sido com a generosidade e a colaboração deles e portanto… e queria-lhes agradecer esse conforto, esse apoio… desde sempre aliás… e não parem meus queridos amigos… portanto vamos continuar, espero até à segunda, digo eu, não sei… mas queria agradecer à Rábio Comercial e a todos os ouvintes que me têm apanhado… os meus parabéns à Rádio Comercial…